Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês a maneira como eu hidratei o meu bolo e recheei ele. Quero deixar aqui relatado a minha experiência. Aqui tem aproximadamente uns 600 gramas de leite. Coloquei aqui aproximadamente meia caixinha de leite condensado. Vou estar aqui molhando esse bolo e colocando aqui os recheios e deixar registrado o que aconteceu. Aqui eu tenho um trufado cremoso, um belga, um creme. Esse belga aqui, esse creme trufado, fica muito bom, muito saboroso. Depois também eu quero subir o vídeo com esse trufado belga cremoso. Coloquei aqui a minha primeira camada de recheio. Vim com essa fatia de bolo, molhei bem. Após molhar bem, eu vou colocar aqui esse belga trufado cremoso de chocolate branco. Também quero subir a receita para o canal com esse trufado cremoso belga. Fica também maravilhoso esse recheio, em que pode ser usado para diversos preparos. Se você ainda não é inscrito no canal, novidades mineira, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Sempre haverá vídeos novos no canal. Aqui eu estou usando um acetato em volta da minha assadeira para continuar amontando o meu bolo. Esse bolo aqui, ele é uma massa com 600 gramas de trigo. Anteriormente, eu já subi esse vídeo. É só voltar um vídeo atrás para acompanhar essa massa, que é uma massa maravilhosa. Eu assei ela em duas assadeiras. Dividir dois bolos. Deu seis fatias de bolo. Cada massa deu três fatias e ainda sobra um excesso que a gente tira do bolo, que às vezes sobe para cima com aquela imperfeição. Venho aqui amontando o meu bolo. E essa massa é muito saborosa. Muito gostosa. Aqui de recheio nesse bolo que eu estou montando, vai aproximadamente cinco camadas. Aqui já estamos quase terminando. Após montar esse bolo assim, é bom guardar ele dentro da geladeira por um tempo, para ele se estruturar. E também, os recheios acomodar bem e os sabores se agregar. Aqui eu vou colocar a última parte do bolo. E vou estar molhando aqui também, para deixar úmido. Vou estar cobrindo aqui, como eu falei, guardando o bolo na geladeira. Vai ter a continuação desse vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vou guardar ele na geladeira. E vamos para o próximo passo, que será o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.